Música Irmãos e irmãs, paz e bem. No terceiro dia da trezena de Santo Antônio, vamos refletir sobre a alegria cristã. Seja bem-vindo, você está na série Que Seria de Mim Sem a Fé em Antônio? Santo Antônio compreendeu em sua vida que o motivo da alegria maior de cada cristão está no encontro com o Senhor Jesus. Para ele estar com Deus, deve ser motivo de constante alegria. Como ele mesmo afirma, onde há salvação, aí há riso. Jesus é o nosso riso e seu nome significa salvação. Iniciemos rezando juntos a oração preparatória da trezena. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Deus e servo fiel de Maria Santíssima, que nunca se ouviu dizer que alguém que a voz tivesse recorrido não tivesse sido atendido. É isto que nos enche de confiança e nos anima a recorrer à vossa proteção. Com humildade nos dirigimos a vós para falar das nossas necessidades. Atendei a nossa oração. Vós que tanto podeis, junto ao coração de Jesus, fazei que obtenhamos a graça que confiante vos pedimos. Amém. Neste momento da oração da trezena, vamos ouvir um trecho de uma das homilias da quaresma feita por Santo Antônio, em que ele fala sobre a alegria. Este é o momento do quadro Santo Antônio e o Dom da Palavra. Prestemos atenção. A alma, enquanto está diante de Deus, é como um jardim de delícias. que delícia maior, que alegria maior pode existir no espírito da criatura humana do que estar diante dele, com o qual e no qual tudo o que existe verdadeiramente existe e sem o qual tudo o que parece existir nada é e toda abundância é pobreza? Pois ensina-nos o livro dos provérbios. Mais vale um bocado de pão seco com alegria do que um vitelo gordo com discórdia. E ainda diz o Salmo 105 Alegre-se o coração dos que te procuram. Jesus, se há alegria no coração dos que te procuram, quanto mais no coração dos que te encontram. Essas palavras de Santo Antônio demonstram que a vida de cada cristão deve procurar sempre essa alegria do encontro com Jesus. Essa alegria que dá sentido, que faz com que a vida de cada cristão seja um testemunho verdadeiro da boa nova, do anúncio de uma grande alegria de se estar na companhia de Jesus e de poder anunciar a alegria de sua ressurreição. essa mesma alegria que Santo Antônio fala, nós vemos em São Francisco, São Francisco falando da perfeita alegria, que é de fato uma comunhão com Deus, tornando também cada um de nós uma fonte da presença do Cristo ressuscitado. Vamos então agora à bênção de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Rogai por nós glorioso Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eis a cruz do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Oremos. Alegre Senhor, Vossa Igreja, a intercessão votiva de vosso confessor e doutor, o glorioso Santo Antônio, para que se fortaleça sempre com espirituais auxílios e mereça desfrutar os gozos eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rezemos então agora a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então agora à oração final. Pogamos a Ti, Senhor Jesus Cristo, que infunda em nós a graça para que recebamos a verdadeira alegria. faz com que a Tua alegria frutifique em nós e nos infunda com a força de Tua ressurreição e com o sopro do Teu Espírito Santo. Revigora-nos, Senhor, assim como fizeste com os Teus apóstolos após a Tua ressurreição e faz-nos superar toda a tristeza. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Fiquem com Deus. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desse céu clareando o encanto da espada espelhada, Deus, viva a vida, meu santo. O que seria de mim, meu Deus? Amém.